E aí Vitinho, na favelinha eu tô assim, várias menores alas se jogando na vida louca Sem dar valor pra família e esquecendo do futuro, mas pega a visão E os moleque lá na favelinha, tá em busca do seu progresso E geral na comunidade, tá pedindo um minutinho de silêncio pros parentes que se foi E pros polícia que mataram nossos aliados, que nós não deixa pra depois Pois o justo é certo e o errado vai ser cobrado E aí Menor pega o conceito da favela e vê se não cai nesse mundo de maldade Antigamente era peão de magrela e hoje em dia cê me deixa na saudade Eu te falei que essa vida louca não era pra você e eu te avisei Pra tu sair dessa porra antes de tu morrer O dia a dia é triste lá na favelinha, para os menores e no caminho da maldade Nós sabem muito bem como é a correria, nossa telinha não mostra a realidade Mergulhar no mundo da hipocrisia, o sistema é falho e os cara é covarde Quer tirar o ganha-pão da minha periferia, quer tirar o sorriso da minha comunidade Perdi vários irmãos nessa vida bandida e se perderam falta de oportunidade Esse eu vendo o desespero da sua família e perder o lucro da bocada em atividade Mas eu não vou deixar minha mente se levar e eu vou lutar Pro mundo girar, eu vou conquistar Minha mãe vai se orgulhar e vai ver seu filho em outro patamar Quem tá comigo é o JV, Vitino Beat Minha mãe vai se orgulhar e vai ver seu filho em outro patamar Minha mãe vai se orgulhar e vai ver seu filho em outro patamar Minha mãe vai se orgulhar e vai ver seu filho em outro patamar Minha mãe vai se orgulhar e vai ver seu filho em outro patamar Minha mãe vai se orgulhar e vai ver seu filho em outro patamar Minha mãe vai se orgulhar e vai ver seu filho em outro patamar Minha mãe vai se orgulhar e vai ver seu filho em outro patamar E os moleque lá na favelinha Tá em busca do seu progresso E geral na comunidade Tá pedindo um minutinho de silêncio Pros parentes que se foi E pros polícia que mataram nossos aliados E nós não deixa pra depois